Spencer é uma parte importante nos planos das impostoras, mas o mais importante para ela é seu marido, Rubinho, que foi preso há um ano. Você largaria o seu marido, né? Você tá se afundando, Bibi. Eu te avisei que meu nome agora é Spencer. O Rubinho mexeu com essa cabeça, essa coisa de amor tá te deixando louca. Eu não vou abandonar meu marido. Por favor, Caio, meu marido é inocente, ele não devia estar preso. Caio e Spencer tiveram um longo relacionamento, mas não terminaram muito bem. Eu quero um amor do tamanho da Hannah e você não vai me dar esse tipo de amor. O Caio virou secretário de segurança. Ele quer ferrar a minha vida do Rubinho. Cuidado, Bibi, com esse amor. Você já é conhecida como baronesa do pó. Eu não vou abandonar o meu marido. Eu vou ser presa porque eu amo o meu marido. Por assassinato. Você mudou, Rubinho. Se eu descobrir que você tá me traindo, eu te mato, Rubinho. Eu fiz várias coisas com você, mas não vou aceitar traição. Quem é a piranha, Rubinho? Muito cuidado, Bibi. Amar demais pode te deixar cega. Eu já disse que meu nome agora é Spencer. Segunda-feira estreia a nova série do canal, Impostoras.